Música Sou Adriana Abril, sou dentista, formada há 23 anos, atualmente fazendo especialização na área de ortodontia. No início foi muito difícil, nós como profissionais da saúde bucal, nós ficamos a princípio de mãos atadas, sem poder fazer os atendimentos. O que mais me marcou nesse período foi ver muitas perdas. É não poder ter a interação social como a gente era acostumado. No caso, assim, meu caso particular, o meu filho, que é hiperativo, nós tivemos muita dificuldade. Muita dificuldade de colocar na cabeça dele o isolamento social. Bom, a vacina, ela representa essa proteção. Para mim, que trabalho diretamente com a boca do paciente. Bom, a dica que eu deixo é que a vacina é extremamente importante. Ela faz parte da rotina da nossa vida como brasileiro, como ser social. Olha, eu não senti nenhuma reação quando eu tomei a vacina. Pelo contrário, a reação que eu tive foi de felicidade em saber que a ciência está estudando, está sendo disponibilizada uma grande quantidade de imunizantes para que a gente possa, além dessa imunização individual, ser também alcançada a coletividade. Música 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 Música